O uso das células-tronco na pesquisa e na medicina é um tema bastante debatido. Mas afinal, o que são essas células? Células-tronco são células precursoras que podem se dividir para produzir mais dessas mesmas células ou outras diferenciadas, como células da pele, dos ossos e do sangue. As características gerais de uma célula-tronco são a capacidade de auto-renovação, na qual a célula pode se dividir por mitose extensivamente. Assim, podemos obter em vitro uma cultura com clones desta primeira célula-tronco que continuarão se dividindo. Já células somáticas em vitro não passariam de 80 divisões. Hoje temos linhagens de células-tronco estabelecidas, que podemos adquirir e trabalhar com elas na pesquisa sem precisar isolar de novos embriões. Pois é, células-tronco do tipo embrionárias são células encontradas na massa celular interna de blastocistos, ou seja, em embriões. Dessa forma, elas podem deixar o estado de não especializadas e se diferenciar em todos os tipos celulares encontrados no organismo adulto, por isso são chamadas de pluripotentes. Elas não são células totipotentes, como o zigoto, que é capaz de gerar um organismo completo, incluindo os anexos embrionários. As células-tronco adultas também são células capazes de se auto-renovar e diferenciar, mas em um número mais limitado de tipos de células. Elas são multipotentes. Esse tipo de células-tronco são encontradas juntos de células já diferenciadas em órgãos e tecidos, onde estão ajudando a mantê-las e repará-las. Alguns exemplos são as células-tronco neurais, que podem gerar neurônios e células da glia, e também as células-tronco hematopoéticas, que gerarão leucócitos, hemácias e outras células do sangue. Já aquelas células que darão origem a apenas um tipo celular são chamadas de células progenitoras. Ainda há mais um tipo de célula-tronco, as induzidas, ou IPS. Essas são células adultas que foram reprogramadas geneticamente e voltaram ao estágio menos diferenciado. Através da indução da expressão de genes e fatores específicos, elas se tornaram pluripotentes, que são capazes de dar origem às células dos três folhetes germinativos, ectoderme, mesoderme e endoderme. Também estão sendo estudadas possíveis células-tronco de câncer. Elas teriam as mesmas propriedades de autorrenovação, ou seja, proliferação, e diferenciação das outras células-tronco. Dessa forma, seriam capazes de gerar as células do tumor. A existência delas também explicaria como os tumores podem reaparecer mesmo após o tratamento. Esses diferentes tipos de células-tronco podem ser identificados pelo perfil de expressão genética que apresentam, e também podem ter diferentes marcadores de superfície, que facilitam essa distinção. Por isso é importante determinar quais genes estão relacionados ao estado de célula-tronco, e então estabelecer uma assinatura molecular. Sabendo essa assinatura molecular, no caso das células-tronco de câncer, poderíamos identificá-las mais facilmente, para que ela fosse alvo de terapias, e então fosse possível destruir completamente os tumores, evitando o seu reaparecimento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.